Olá, olá, tudo com vocês? Mais um dia de Honkai Impact, provavelmente a última penúltima stream de Honkai antes da próxima atualização do Genshin, porque hoje nós vamos continuar o capítulo, não é esse, o capítulo, isso, 25. Continuar pra ver, eu tô bem ansioso pra ver o finalzinho desse capítulo, porque tem umas cutscenes que a galera adora, mas, mas primeiro, antes disso, tenho que contar umas novidades sobre esta conta. Eu, como deu pra perceber agora há pouco, eu fiz o capítulo 34, mesmo, eu tentei tomar o mínimo de spoiler possível, pra não ver as coisas, não tem tanta coisa assim de spoiler, tem umas, tem algumas, porque se você vê o, os capítulos que a gente já fez no canal, a gente fez tudo até o 24, 25, a gente fez metade, aí tem esse bloco, que é do, parece ser focado no Otto, e esse bloco que, parece ser focado na, na Elie Chan, e aí já tem, tipo, a história atual, tem um capítulo extra que é chapter, mas, mas é isso, a gente tá chegando cada vez mais perto do atual, Então, não teve tanta coisa assim, que eu tomei de spoiler, tem algumas que eu tomei, mas, fazer o que, né, paciência. E aí, com isso, aqui está ela, peguei a, a Raiden, Harsher of Origin, Harsher da Origem, tem uma, tem explicaçãozinha nesse capítulo, porque que ela vira isso, mas, a gente vai, fazer, futuramente, Pra gente alcançar, a história nessa conta. E aí, eu queria mostrar pra vocês, aproveitando que a gente pegou ela, onde que era, era, арarararararararararific Atletics Club, pra ver como que ela funciona. Agora, a gente tem as três Harsher mais recentes. Mentira, na verdade, a gente tem as quatro Harsher mais recentes, A gente tem a... A Elise também. Ela é uma do tipo imaginário, com... Golpes elétricos. Seja de Argentinization Special, com um ataque. Vamos ver. Vou usar essas espadinhas pra cortar também. E enche a barrinha. E aí, eu posso... Parece que eu consigo ficar usando mais golpes. E aí, a barrinha enche. Ela desce o golpezão. Não sei se... Ok, vou testar. Bom, é só ficar spamando o botão. E depois de charge três vezes, hold de ataque. Vai dar esse golpe. Jum. Esse cenário é muito legal, por sinal. É um dos lugares que a gente vai no capítulo 34. É um dos lugares que a gente vai no capítulo 34. É um dos lugares que a gente vai no capítulo 34. A gente vai no capítulo 24. É um dos lugares que a gente vai nesse vídeo. Time slow, paralyze ou hit porque é na combo toque, ok. Ela entra, carrega um pouco a arma dela. Vamos ver o ultimate. Olha só. Nossa, da hora. Ah, tá vendo a espada dela vai aumentando. Essa ceninha assim me lembra muito de um jogo que eu queria jogar no canal um dia. Que é o Metal Gear Rising Revengeance. Talvez seja inclusive um dos jogos que eu jogue em breve só. Veremos, sem promessas. Eu fiquei muito tempo fazendo só Honkai, só Honkai, só Honkai. Já faz tipo, já faz acho que seis meses que eu comecei a jogar barra streamar Honkai. E aí estamos chegando perto da história atual, mas... Também a história está terminando. Primeira parte, pelo menos. E ainda vai ter depois o Star Rail pra dar uma checada. Ok, eu posso usar minha arma pra bloquear ataques. Dai para o que eu vi. Vamos lá. Bom. Opa. Olha só. Muito fight in game. Obviamente a arma dela deixa as coisas mais fáceis pra ela fazer esse combo completão. Tem que decorar o que que ele faz. Sempre assim, não roncar isso. Você pega a arma. Facilita demais sua vida. Vamos ver de sinergia de time. Olha, com a... Faltou a Kiana. Vai, mostra ai pra nós. Isso ai. Tem um combo completão assim com a... Com a Kiana, com a Brune e com a... A Mei. Mas nesse... Essa demonstração não botaram as três. É... E aí... E aí... E aí... E aí É isso aí, a combinaçãozinha. Foi muito feito pra galera ter as três mesmo. Por isso que eu tava querendo tirar a final. E é isso. Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui. Ah, tá com o banner da Ellie. Nós já temos a Ellie. Nós já temos a arma dela. Evoluída lá pra pre, coisa lá, outra lá. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Eu ouvi dizer que a Mobius vai voltar, então... Quando ela voltar, vou tentar pegar ela de novo. Mas não tem muitas gemas, então sei lá como que vai ser meu destino. Mas pois bem, chega de Enrollation, porque é hora de Historiation. No último capítulo, Kiana lutou contra ela mesma pra... Decidir quem que era a verdadeira Kiana, mas na verdade as duas são a verdadeira Kiana. Uma que decidiu ter esperança na humanidade, a outra que decidiu odiar a humanidade. E na verdade as duas são a Sirin e é isso aí. Para Kiana, o mundo de luz branca se sentia tanto estranho quanto familiar. Kiana sabia porque ela estava ali. Ela não podia mover seus olhos pra longe do vermelho desde o começo. A voz da razão lembrou pra ela que era um mundo de fantasia criado das memórias das gemas. Apesar disso, ela ainda estava tentando uma chance de ver a Dama de Vermelho de novo. Um adeus seria suficiente. Kiana avançou. Kiana avançou. Kiana avançou. O que é isso? Essa é a capa do capítulo, aliás, as costas da... Faz um bom tempo, né, Kiana? Ele não conseguia soltar palavras. A visão era familiar, mas é como se nada tivesse acontecido, nunca tivesse desaparecido. Espero que eu não tenha te assustado. Ela balançou a sua cabeça. Tô aliviada. Kiana, você mudou bastante. E você? Não mudou nada. É? Então eu estou feliz. Kiana mordeu seus lábios. É apenas uma imagem restante das minhas memórias do passado, não é? Acho que sim. Pelo menos o tempo está congelado aqui. Mas ainda podemos falar desse jeito. Me desculpa, eu não tava aí por você. Tá tudo bem. Eu só tô feliz de te ver de novo. Pelo menos eu consigo dar um adeus. Ah, essa não parece a Kiana que eu conhecia nem um pouquinho. É, todo mundo tá falando isso ultimamente. Então você superou a Hersher do Void, não? Sim. É. Graças à ajuda de todo mundo. Eu sempre tive fé em vocês, garotas. Bom, a gente chega. Kiana quer dar uma volta na St. Freya de novo? Pode ser. Nós fomos forçadas a sair do campus depois da Batalha de Shiksha. Eu sempre quis voltar pra lá, desde então. Agora pode ser uma boa hora. O que que se diz? Kiana, vamos aproveitar o momento pra aproveitar o tempo congelado. Vamos levar um momento pra aproveitar o tempo congelado. O cenário mudou. É a minha memória. Depois de vários anos com o professor aqui, eu lembro de cada conta do St. Freya, claramente. Ah, sinto falta do campus. Da juventude. Aqui. Eu lembro que eu sempre queria crescer mais rápido. Mas eu não sabia que crescer seria tão doloroso. Então você teria escolhido diferente se você tivesse outra chance? Acho que não. Não. Não é que nem eu. Kiana, olhe o nosso dormitório. E aí, minha janela. Ah, eu sei. Seu quarto tá sempre aceso à noite. Acho que era o trabalho duro pra se preparar pras aulas. É. Não tão duro, na verdade. Eu só tava bêbada demais pra desligar as luzes. Olha aquele arbustro. Aonde você se escondia? Sempre me perguntava por que você se escondia lá toda vez. Tá tão fácil de achar. Ah, porque o sol lá era muito bom. Lembra da parede? Sim, eu pulava ela pra escapar. Deu uma grande dor de cabeça pra Tereza. Ela provavelmente aumentou a parede três vezes. Mas você ainda conseguia escalar. Ah, por isso que ficou cada vez mais difícil escalar. Mas ela parou de elevar a muralha depois da terceira vez. Ela não queria que você caísse e se machucasse. Ah, a área de treino. Onde a gente tinha o único tipo de aula que você tinha acordado. Naquela época, treino de combate era a única coisa que eu gostava. Mas eu nunca consegui derrotar a rua num combate. E agora? Agora eu diria cinco de cinquenta. Agora eu diria cinco de cinquenta. Te ensinar aqui, parece como se fosse ontem. Como que estão as garotas? Como que estão as garotas? Eu vi a potencial nela pra suceder o líder da antientropia. Ela sempre foi uma garota quieta, mas nenhum de vocês podia... Estar no nível dela de observar e aprender. Eu devo dizer, a rua se virou muito mais do que a gente imaginava. Eu tava em choque, mas pensando bem... Provavelmente é por isso que o olhar nos olhos dela se sentiu bem diferente. Ela teve seu próprio demônio interno, mas agora ela conseguiu a paz com ela mesma. Ela tava meio preocupada com ela, porque ela sempre tava mantendo tudo com ela mesma e nunca pedia ajuda. Foi ela que me deu o selo neutralizador pra me salvar. Mas eu fui contra a sua boa vontade. Eu devo pra ela uma desculpa. Eu vou falar pra ela. Sobre a Mei, acho que você não precisa se preocupar com ela. Tá uma boa garota e não vai me mudar. Eu sei, eu confio nela. Eu entendo que tá na sua mente. Só que eu não consigo parar de pensar nela. Ah, esse lugar me trouxe tantas memórias. Eu sempre soube que eu era a pessoa que sempre recebeu mais ajuda de todo mundo. Mei... Drone... E você? Eu sei. Você e eles são a razão que eu cheguei aqui tão longe. E é o porquê que eu consigo me manter no caminho pro futuro. Mas eu ainda tô preocupada. Preocupada? Que eu não fiz um bom trabalho. Se eu tivesse entendido as coisas mais cedo, você não teria que se preocupar comigo e a Mei não teria que ter ido pra Serpente do Mundo. De vez em quando eu sinto que eu deixei todo mundo pra baixo. Eu desapontei todo mundo. Eu quero te ensinar. Kiana, quer ouvir uma história? Ei, outra aula? Que? Não quer ouvir? Kiana sorriu. Não, eu... Mal posso esperar pra ouvir. Foi muitos anos atrás. Durante o meu primeiro ano no colégio. Meu pai tava trabalhando na construção da Shikishao. Mas eu não sabia exatamente o que ele tava trabalhando. Tava ocupada, mas conseguiu um tempo pra... Perguntar sobre as minhas aulas. Pra ter uma janta comigo, pra... Pra comprar bolos de aniversário pra mim. Mas um dia ele me deixou. Deixou esse mundo. Eu não pude aceitar. Não. Nós távamos rindo na mesa de jantar. E no próximo dia ele tinha ido embora. Mais tarde eu entrei na Shikishao e virei uma Valkyria com... Um estigma artificial. O que eu fiz foi encontrar a verdade escondida sobre a morte do meu pai. Essa motivação me levou pra frente como uma Valkyria. E aí eu conheci a Capitã Ragnar. Ela me disse que as Valkyrias que trouxeram luz pro mundo nunca devem desistir pra obsessões ou pra ódio. Ela me ensinou... Pra... Pra... Pra desabafar minhas angústias e depressões. E me guiou pra achar um... Um pilar pra minha Valkyria. Pra minha carreira de Valkyria. Ela foi a primeira que me encorajou a... A dar uma... Dá pra essa história triste e um final feliz. Mas... Comparado com você, ela não lutou pro meu lado... No campo de batalha por muito tempo. Aconteceu em 2010. Giana... A Harsher do Void culpou tudo de mal em você. Isso tá errado. Ela não viu as escolhas que as pessoas fizeram. A próxima parte é a história real que eu quero que você ouça. Depois da morte da Capitã Ragna... Eu arrumei as coisas que ela deixou pra trás e encontrei uma carta no fundo de um... Uma gaveta. Para minhas caras, camaradas. Se for encontrado, significa que eu não tô mais com vocês. Tudo valioso que eu tenho vai ser... Cuidado pelas regras e eu não tô preocupada sobre a minha pensão também. Agora... Só me deixa eu te contar uma história nessa carta. Alguns anos atrás, quando eu virei uma Valkyria de Rankear... Eu fui mandada para várias áreas... É... Cheias de Honkai. Francamente, parecia uma grande perda de tempo e talento. Ao invés de ajudar as civis fracos e ignorantes... Eu devo ser mandada para a linha de frente para lutar inimigos. Um dia... Eu tive a minha coragem... Perguntei para o diretor... Que veio inspecionar... Para o supervisor. O que a gente tá fazendo aqui? O que a gente tá fazendo aqui mata os Honkai? O supervisor olhou para mim e respondeu... Um não seco. Eu fiquei perplexa. Achava que minha ação daria uma boa aula ou até uma punição. Mas o que ele disse completamente mudou o jeito que eu via meu trabalho. Ele disse... Mas é assim que a Shikshaou passa sua fé. Camaradas... Eu vou dividir as mesmas palavras com vocês. Não importa o que a gente faça. Desde que a gente tenha fé em nós mesmos... Nós nunca vamos... Nada vai ser sem sentido. Nós lutamos pelo bem no mundo. E as coisas que parecem importantes... Elas parecem pequenas e significantes... E é só porque elas são sementes. Essas sementes que são destinadas para algo bom... Algum dia vão florescer... E virarem um jardim bonito. Por isso... Não chorem por mim, camaradas. Eu posso ter morrido, mas minha morte vai fertilizar o sol que... Cresce a esperança. Camaradas... E as flores do futuro um dia vão encontrar algo que elas querem proteger. E as flores do futuro um dia vão encontrar algo que elas querem proteger. Mas... Só uma voz no fundo me dizendo que eu devia ir para o St. Freya. E... Quando eu peguei a roupa de batalha God's Benia... De repente... Lembrei das suas palavras. Eu tive uma visão, eu entendi tudo. Kiana... Eu li o relatório da missão. E ninguém sabia o que aconteceu. Mas a Hersher foi derrotada. E o Siegfried sobreviveu depois de liberar o julgamento de Shchamashah. O bom é que a Himeko é vermelha, então... Deve ser alguém que fez uma decisão que ele achava certo e necessário. Acho que a Capitã Ragnar deve ter visto algo que ela queria proteger em você. Alguma coisa que eu vi também. É o mesmo para ela, para mim e para todo mundo ao redor. Nós temos fé em você. Nós acreditamos que você vai salvar mais vidas e fazer o mundo um lugar melhor. E você conseguiu... Kiana. O que você fez no Ark City, no Monte Taichung. E tudo o que você fez para resolver o caso da Hersher da dominação. Você salvou várias pessoas. E, em troca, eles vão te ajudar ainda... Eles vão ajudar ainda mais pessoas. Esse é o legado da humanidade. A chama sempre brilhante. Obrigada, Himeko. Eu sei, mas de vez em quando... Eu não posso. Eu sei sua ansiedade, Kiana. Quanto mais pessoas te ajudam, mais pressão você sente. O que é mais razão para você se lembrar. Que você nunca está sozinha nisso. A Tentropia que viraram nossos principais parceiros. A diretora Tereza que foi... Que tinha os melhores interesses no coração. E a nossa confiável rua. A Bronya pode não falar muito, mas ela liga para você e para os outros profundamente. E você pode ver que ela veio de um longo caminho. Você é a estudante mais... É... Bagunceira que eu já ensinei. E é mais perseverante também. Mas tem o poder de mudar todo mundo ao seu redor. Até trazer ele no... Com a sua jornada. Então confia nos seus amigos, Kiana. Porque eles acreditam em você e dependem em você. Isso aí. Missão concluída no meio do... Diálogo bonito. Mas bora lá. Enquanto isso... Vamos botar as... As moças. Isso aí. Eu não upei ainda. Amei. E eu fiquei com preguiça de ficar comprando as coisas. No teatro da dominação. Enquanto isso... Tudo bem Bronya? Eu estou bem. Eu só não estou pronta para desistir ainda. Nós sabemos onde ela está, mas nós estamos presos aqui e não podemos fazer nada com isso. Essas marionetes estão mantendo até os... Os recipientes e as reféns. Desistam crianças. A vida dessas pessoas e a vida da Kiana. É tão difícil de escolher. Você não entenderia, Hersher. Não, eu não entendo. Mas eu com certeza... Mas eu sei com certeza que sua querida Kiana vai ficar aqui para sempre. E vocês dois não podem fazer nada além de chorar aqui. Ah, eu estou me perguntando se vai ser mais divertido deixar vocês saírem e ver o grande momento. A Hersher da dominação. O que tem sobre elas o... Bronya, você ainda se lembra das duas teorias que a doutora Einstein teve? A Hersher da dominação é formada por indivíduos idênticos que parecem exatamente o mesmo. Mas eles têm personalidades diferentes dos seus conflitos ruins. E os depressivos deles desolisonados. E tem... Tem duas possibilidades. A primeira é que cada indivíduo é independente e juntos eles construíram esse espaço. Nesse caso, derrotar todos os indivíduos vai fazer o teatro desaparecer e resolver o problema de uma vez. Isso que a gente tinha em mente no começo. Mas depois, descobrimos que todas reviveram... O que traz para a segunda possibilidade. Nenhum dos indivíduos são a Hersher, e a Hersher está... Está controlando os fios por trás da cortina. É que nem uma rainha de uma colônia de formigas. Ela olha na fraqueza em comum do coração humano e aumenta, manipula e finalmente domina. Se esse for o caso... Enfrentar as marionetes não tem motivo. Nós devemos ir atrás de quem está controlando elas. Você tem algum plano? Bom, a Brunia está pensando... Se essa construção é realmente um espaço fechado. Então não devemos ser capaz de... Não devemos ser capaz de encaixar a pulseira daqui, né? Talvez a torre só pareça fechada porque elas colocaram truques visuais ou espaciais. Marionetes não podem criar um espaço infinito. O que elas estão fazendo é essencialmente roubando o Pedro para apagar o Paulo, o quê? Não sei se isso é uma expressão... Estranha. A Brunia presume que as saídas estão escondidas em alguns lugares. Entendi. Então nós podemos passar as marionetes bloqueando o caminho. Vou atacar o ponto fraco. Correto. Mas isso vai levar tempo. Entendido. Eu vou lutar. Ei, para de ficar conversando. Você vai estar me enchendo de... Acabando com a minha paciência. Vamos ver quanto tempo você consegue durar. Você está lutando sozinha? Vou proteger a Bruna. Eu só vou usar essa outra Bruna. Oi! Ah, é bem. Ufa, não é bem claro. Não é uma verdadeira na Sidney. Aqui. Enfim só-se. Pessoal foi avaliado. Ok. Estranho. Sim, é bem. Mais um pouquinho. O quê será? Ah, é só. Ah, Brony Control. Ah, isso também não tem que ter nenhum vídeo. Ah. Eu tô tentando melhorar um pouco a minha Bruni, pelo menos, com as coisas mais certas. Vou usar estigmata, já que eu não tenho estigmata. Não, mentira, eu tenho dois dos três. Eu fiquei, tipo, fiquei o melhor aí. BOOM! Isso aí. Ali os bosses. Aqui. E aí. E aí. Ali é a Kiana. Vamos lá, antes que as marionetes venham. Já saindo, sem dizer adeus? Você vai machucar nossos sentimentos? Marionetes! É, estamos no teatro. É por isso que elas nos alcançaram. Isso foi um grande feitiço, Bruni. Você conseguiu encontrar uma abertura todas as vezes. Ah, você parece que a gente é habitante do queijo suíço. Essa coisa tá cheia de buracos. Mas, parece que temos que manter o olho em você. O que você fez com a Kiana? Ah, nada. Eu só reproduzi o que o supervisor da Sheik Shao fez horas atrás. Se estiver tão curioso, você tem que ver vocês mesmos. E aí. Só se você conseguir passar da gente. Você não vai ter tanta sorte dessa vez. Nosso único caminho está na sua frente. Faça sua escolha. Você não pode correr da gente pra sempre. Mate a gente, se puder. A gente deve fazer erro. Não temos outro caminho agora. E agora elas estão diretamente conectadas com os seus donos. Não podemos atrasar elas pra sempre. Então não deixe a outra escolha. Bruni, eu vou cortar a conexão delas com os donos. Cortar a conexão, mas como? Eu cortei a conexão entre a Sirin e a vontade dos Honkai na segunda erupção. As mecânicas são parecidas. Mas... Você não tem mais a Fenron, não? Sim, meu poder não me permite. Que é o porquê eu devo usar o poder da Hertha da Consciência. Hertha da Consciência? Mas é perigoso. Eu sei. Eu sei, mas eu tenho que tentar. O Rua fechou seus olhos e... Se afundou na... Na consciência dela. Ela sentiu a presença daquela corrente de novo. A corrente estava na escuridão profunda, como se ela se lembrava. No outro lado, você estava conectado pra um canto desconhecido. E aquele lá no outro canto ainda se recusava a se mexer. Me escute se você puder me ouvir. O Rua sussurrou na corrente. Ela não sabia onde sua voz seria levada. A Kiana está em grande perigo. Preciso emprestar do seu poder. A corrente na sua consciência balançou. Eu preciso... da sua ajuda. Ah, lá. É, velhota. Você não pode me deixar sozinha por um dia? Não tem algo melhor pra fazer além de encher o meu saco? Primeiro era o subordinado do Kevin. Depois um bando de... Coisas de madeira estranha. E agora você também? Por favor. Eu preciso muito de sua ajuda. É, acho que eu sou estúpida ou algo? Eu sei que eles vão roubar seu poder de Hercher se eu mostrar. Você quer usar ela pra se livrar de mim? e matar dois pássaros com uma caja dada? Ah, entendi. Você deve ter sido... é... feito lavagem cerebral pela... por uma... coisa de madeira. Bem que eu pensava. É um milagre que sua vida miserável não... não tinha sido acabada até agora. Eu não sou uma delas. Elas estão ameaçando a gente com as vidas dos inocentes. e eu preciso... é... pegar emprestado seu poder. Eu devo acreditar nessa desculpa? Se não, você tá tentando me enganar e dar meu poder? Não, você não vai dar. eles... eles não... é... ser levados. Desde que a gente ganhe essa luta, nós venceremos. Hum, bom pra você. Deixa eu te dar um abraço. O quê? Como você sabe, não é da minha conta. Kiana precisa de você. Não, ela tava pedindo pra rua. Não pra mim. Eu preciso de você também. Você sentiu a corrente na sua consciência... afrouxar um pouco. Eu sei. A Kiana uma vez... é... te negou. Mas depois de passar muito tempo com ela... você sabe que ela não quer te machucar. Ela não te negou como furrou porque ela te odiava. Ao contrário, todas vão te tratar como um indivíduo. Uma alma insubstituível. Você tem suas próprias opiniões, crenças e a persistência pra ver sobre eles. Você não se importa... Você não tem que se importar quem você é. Você tem o direito de decidir quem você quer ser. Eu sempre quis falar isso pra você. Kiana e eu, ambas, esperamos que você volte. O Rua esperava a resposta da Harsher. Mas ela não... não podia mais continuar essa discussão. Se ela voltasse apenas com uma provocaçãozinha, talvez ela devesse encontrar outro caminho, outro jeito. Você fala melhor do que as bonecas de madeira. Não é um bom... não é um... algo tão bom assim. Mas eu não vou limpar a sua bagunça que vocês se enfiaram. Se você está se sentindo tão bem, por que você não... Sua atitude parecia ter afrouxada. Mas o tempo estava acabando. A Furrua... É... Decidiu, então. Desculpe. No instante que a... que a Harsher da Consciência baixou sua guarda, a Furrua... fez um puxão na corrente. O poder chegou nela instantaneamente. Ela não estava muito orgulhosa do que ela fez, mas ela não teve escolha. Ei, velhote, você! Minha força está voltando. Agora! E... Ah lá, quebrou os fios. Os fios metafóricos. O que? Você não devia ser capaz de usar esse poder? Um sentimento estranho entrou no corpo da Furrua. Entendi. Então é assim que a gente se sente quando tem o poder arrancado. A Harsher da Consciência... Como que ela está? Ela está bem. Só nessa conversa que foi cortada. Mas é uma surpresa que ela concordou te dar uma mão. Não, você precisou... Ela não concordou. Hã? Ela só estava com dúvidas. Mas estamos com pressa. Então ela... A Gabi está bem puta agora. Eu vou encontrar ela e pedir perdão. Eu não vou fugir disso. Mas vamos focar em resgatar a Kiana agora. E... Buim, buim, buim. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Isso aí, isso aí. Hoje a gente termina. Vamos botar você, porque você... Não, tão fácil. São apenas alguns efeitos, mas temos o poder da Harsher da Consciência. Não, é uma troca ruim. Então ela meio que desistiu do... Eu não consigo ver. Então, esse é o poder da Consciência. Se acalme, Brune. Ela não masterizou o poder ainda. É só uma ilusão. Ela está ficando escuro. Se a gente adicionar o poder da razão com o poder da Consciência. Ah, você pode tentar lutar no escuro. Se mexa para a direção da Kiana. E aí... Você parece ter feito tão fácil, mas agora que temos dois poderes de Hersher e você... Que raiz aconteceu? As marionetes estão caindo? Trovão vermelho é a Mei? Tá funcionando? O que? Você fez? Nada? Só te esmaguei com minha força. Você sabia que você devia me evitar, mas não as razões? Quebrar sua cauda para sobreviver? Você nem sabe a sua própria fraqueza. O poder da Hersher do Trovão. Como que é possível? Como que a gente não pode roubar? Quer saber o porquê? Simples. Você é fraca demais. Droga, 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 droga. Sua dominação só é um roubo glorificado. Uma pilhagem. Se enfrentando... Se você enfrentar uma força maior, você e seu poder da dominação vai sofrer. Pronto? Você foi só um teste. O que é mais forte? Só a dominação? Ou a minha conquista? Você não vai ter tanta sorte dessa vez. Mei, você pode parar de lutar. Vou te levar para casa. Onde o Saint Freya está? Todo mundo esperando. Vamos voltar para o passado juntas. Nunca mais vamos ser separadas. Eu não preciso voltar para o passado. Nem ela. E? Não precisa voltar para o passado. Nem ela. Não precisa de ela. Não precisa de ela. As marionetes no teatro caíram uma por uma. As criações sumiram junto com elas. Droga. Nosso poder. Nossos brinquedos. Poderes roubados. São poderes falsos. Escute. Você mesma. Você ficou fraca depois de acabar com seu poder. Como que você pode lutar nesse estado? Olha para você mesma. Você vai ser jogada fora do teatro em breve. E aí. Você nunca vai ser capaz de retornar. Só espere. Vamos matar todos os seus amigos. Então... O que você está rindo? Você nunca vai entender. Eu já te disse. Eu já ... Eu já entendi. Eu já estou rindo. Eu já sou rindo. Que barulho foi esse? Acho que veio de fora. De fora? As garotas? Parece que elas estavam voltando com a Hersher. E restaurou o tempo para esse espaço. Viu? Kiana, você nunca esteve sozinha. Não é. O poder da Hersher de dominação enfraqueceu. Elas se olharam em silêncio. Apenas as mãos do tempo... Apenas o tempo lentamente voltava ao normal. Tá pronto, Kiana? Entendi, Srita Himeco. Disse a Kiana com determinação. Venha, eu vou te levar para fora. Tenha o vívido das memórias dos dias na St. Freya. Eu lembro de quando você veio aqui. Sempre falava de virar a Valkyria mais forte. Parece que não piscar de olhos. Você cresceu tanto. Eu sou honesta. Eu realmente queria ver vocês crescerem. Queria poder voltar para o St. Freya para ensinar você e treinar você de novo. Escrever algo na lousa de novo. Voltar para o meu quarto bebê. Os dias de St. Freya são minhas melhores memórias. Mas eu não posso fazer essas coisas de novo. A estrada em frente é longa, mas eu não posso andar mais com você. Mas tá ok, Kiana. Porque você nunca me desapontou. Sempre se lembre que aqueles ao seu redor vão sempre te dar suporte. Cuidar de você. E eu sou uma dessas pessoas. Minha jornada termina aqui. Mas a sua deve continuar. Tudo aqui vai desaparecer quando eu sair daquela porta, né? Eu não sei. Mas eu acho que sim. Ok. Diga adeus para as garotas por mim. Diga para a May que eu apoio a escolha dela, mas ela devia... Ser mais de boas com as amigas dela da próxima vez. Vou dizer para ela isso. Diga para a Bronya que eu estou feliz de ver o grande progresso que ela fez. Acho que ela vai virar uma grande líder no futuro. Eu também acho. Diga para a Roku que apesar de eu não poder ver ela de novo... Ela vai ser sempre nossa monitora de classe. Não importa se a Sent Free exista ou não. Tereza vai ter que tomar conta de vocês sozinha agora. Me prometa que vocês todas vão comportar. Ajude ela o tanto quanto você puder. Ela parece que ela é durona. Mas ela precisa de vocês também. Ah, eu lembro que o Capitão Ragna também era a professora da Rita da Duranda. Diga para ela suas últimas palavras também quando você tiver a chance. Eu vou. Ikiyana. Para você. Eu sempre vou estar aí por você. Ikiyana. Não se preocupe. Está tudo bem, Ikiyana. Só pense nisso como um sonho. Todo mundo tem que continuar em frente depois de acordar. Não tem motivo de dizer adeus. O que dá adeus para o passado é o primeiro passo para o futuro. Eu sei, Himeko. Eu sei. Ikiyana fechou suas mãos. Eu desculpe. Eu sei que numa hora dessas, eu tenho que dizer adeus para você com um sorriso maduro. Que eu devo ser forte isso aí. Eu sei que esse lugar é uma sombra das nossas memórias. É hora de eu voltar para a realidade. Mas eu não posso parar de me perguntar. Se eu nunca sair daquela porta, esse tempo vai ficar pausado para sempre. E esse momento vai durar para sempre. Eu nem disse adeus para você. Tem ainda tanto que eu não disse para você. Tantas promessas que eu não cumpri, que eu fiz para você. Esse é apenas um sonho. Eu tenho que acordar eventualmente. Eu sei. Eu vou sair, derrotar a Hersher da legião. E trazer a Mei de volta. A décima primeira Hersher, a décima segunda. Qualquer Hersher. Eu vou derrotá-los. Eu vou tentar o meu melhor para dar essa história a Trish um final feliz. Mas eu queria que você estivesse aí para ver tudo. Ah, eu vou. Kiana, se você quiser ver. Eu posso ver. Porque eu estou no seu coração. Você me lembra de mim quando eu era criança. No final era da minha mãe, eu chorei bastante segurando a mão do meu pai. Mas no final, todo mundo saiu além de nós. Depois de um grande tempo, ele me fez o funer na cabeça. Olhei para cima e vi seus olhos vermelhos. Diferente de mim, ele só chorou em silêncio. Tudo bem, Rimeko, ele disse. Ela vai virar uma estrela. Vendo a gente do céu. Meu pai nunca foi bom. Me dá conforto. Mas até agora, eu sempre acreditava em todas as palavras que ele disse. Kiana, desde que você acredite, eu vou ser uma estrela te observando do céu. As rochas vão apagar. A luz da lua pode diminuir. Mas esse brilho eterno vai iluminar o caminho na sua frente. Então, não tenha medo. Porque eu sempre estarei com você. O final mais bonito de uma história de uma professora é virar a força da sua estudante na sua jornada em frente. Eu sei. O tempo passa, tudo muda. E a mudança pode acabar com o seu mundo. Mas não se preocupe. É a força mais poderosa no universo que é forte o suficiente para abrir caminhos e trazer esperança. Entendi. Quando você se sentir perdida, olha para as estrelas. Eu estarei lá e vou iluminar a noite escura para você. Obrigada, Himeko. O fim do mundo começou a emitir a luz branca. Acho que é hora de eu sair. Seja corajosa, Kiana. Só vai e não olhe para trás. Sempre vou dar suporte para você e observar você. Porque você é estudante da Himeko. Eu sou honrada de ter te conhecido e de ter virado seu estudante. A honra é minha. Vai, Kiana. Até mais, Himeko. Só vai, Kiana. Todo mundo está te esperando aí. Opa, tem mais frases eu vou usar. Eu sempre vou te proteger. Apesar dessa ser a nossa última vez, não tenho por que dizer adeus. Se você chorar quando sentir falta do sol, também vai sentir falta das estrelas. Grande poema, né? É do Tagore? Não sei quem é o Tagore. Uma noite eu queimei todas as minhas memórias e meus sonhos viraram transparentes. Amanhã eu joguei tudo para ontem. Desde então, meus passos viraram luz. Também poema do Tagore. Pode dar uma olhada e ler depois que você sair. E foi, Kiana. Quer me ouvir falar mais? Eu quero, actually. Ficar no passado não é bom para você. Comenta que vocês vão se comportar e não vão dar problema para a diretora. Bom, se bem que você já cresceu dos problemas. Meus dias de St. Freya são que nem ontem. Ah, para mim foi realmente ontem. É uma pena que eu nunca vesti aquele novo vestido vermelho. Quantas frases será que tem? Essas garotas não têm aula mais, né? Sejam boas garotas e ajudem a diretora Tereza. Se ela ser assim, ela liga bastante para vocês. Menos que eu procuro com a Mei, Kiana. Você conhece bem ela. Parou de ir, ou você não vai alcançar a Mei. Eu não sou um livro de histórias, Kiana. Seja corajosa e faça o que você tem que fazer, Kiana. O coração vai ter sempre com você. E eu sempre vou estar te observando. Talvez vamos nos ver nos nossos sonhos. É ok se sentir perdido sobre o futuro. Só faça o que você tem que fazer. Ah, e coma bem. Não importa com a culpada. Bom, se bem que eu acho que você não precisa que eu fale isso. Lembra do seu primeiro treino? Nossa, o time deve ter muita frases. Eu pedi para vocês lutarem comigo. Mas você não pode me derrotar. Mas agora vocês virão muito mais fortes do que eu. Essas amigas vão começar a se preocupar se você demorar muito. Como que eu consigo só lembrar das coisas mais triviais no momento que nem esse? Sinto falta da comida que a Mei faz. Eu nunca fui boa de cozinhar. É, eu lembro que a Rua também me fez uns noodles antes. Chamava... Isso aí. Faz tanto tempo, eu sinto falta do gosto. Sinto praia a Tereza me encher o saco com um monte de coisa. Eu sei, eu sei. Eu não era a melhor professora. Eu sabia que a Tereza sempre escondia as suas docinhos numa gaveta. Eu me pergunto se ela descobriu que eu peguei um umas vezes. A gente não conta pra ela. Olha, o segredo de todo mundo vai ser disposto se eu continuar falando. Ela tem tantas coisas que eu pensava que eu tinha que fazer algum dia. mas agora elas nunca podem ser feitas. Se quiser fazer alguma coisa, só faça sem medo e hesitação. Bom, vou te contar outra história. Olha só. Eu vi uma vez uma história. A mamãe escreveu várias cartas pra sua garotinha antes dela ter morrido pra que ela pudesse receber em cada um dos seus aniversários. Uma recompensa pra sua criança ser tão corajosa. Ela também colocava umas... um dinheirinho, uma mesada pra ela comprar doce em cada envelope. Quando a criança cresceu, ela recebia mais e mais dinheiro das cartas de aniversário. A mãe desejava que ela pudesse estar pela sua filha quando ela cresceu desse jeito. Apesar da mãe ter morrido, ela não sentia falta da infância da criancinha. Infelizmente, eu não tive tempo de deixar a carta pra vocês. Mas eu não vou sentir falta de nada. E você já recebeu o doce que eu te deixei. É tudo que você aprendeu e herdou de mim. E quando você cresce, elas também vão crescer na sua força e coragem pra continuar em frente. E vai ser a prova da minha existência. E a prova que eu vou sempre estar com você. Não tem mais nada que eu consegui te ensinar, Kiana. E não importa as dificuldades em frente, você já foi capaz de... você já é capaz de superá-las e fazer a escolha certa. Eu acredito em você, como sempre. mas agora acabou. Mas valeu eu ter... falado tanto. andando aí, sem comentar muito, sem olhar pra trás. você mergulha, Kiana. Kiana acordou? tá tudo bem, Kiana? Kiana abriu seus olhos. Provavelmente porque ela tava inconsciente por um longo tempo. Ela sentia como se ela tivesse acordado de um sonho profundo. O que vocês estão... o que vocês estão fazendo aqui? Pra salvar a idiota. Idiota. Aconteceu. E a mente da Kiana gradualmente voltou. E no seu coração também... ficou mais leve. Um monte de coisas. Obrigado por vir pra cá. Vou contar pra vocês tudo depois que a gente sair daqui. Mas por agora, vamos... vamos acabar com eles. não muito longe, as marionetes se arrastavam na direção do centro do teatro pra escapar. O beijo sofreu um golpe devastante da rusher do trovão. Esses movimentos estranhos ficavam ainda mais estranhos. que raios aconteceu com elas? Agora, durante a batalha, elas começaram a tremer. Julgando pela situação, elas devem ter sido atacadas pela rusher do trovão. Ela deve estar lutando junto com a gente em algum lugar. Depois disso, todas as coisas que foram construídas com o poder da rusher da razão desapareceram. Bronyan também sentiu. Apesar de ser leve, o poder parecia estar lentamente pulindo de volta pro core de rusher. O ataque da May enfraqueceu as marionetes. Elas não têm muito poder pra dominar o poder de rusher agora. Significa que se a gente enfraquecer eles ainda mais, podemos pegar de volta nosso poder. Bronyan concorda. Então é fácil. Vamos dizer desde que a gente se mantenha por tempo suficiente. não sei se essa roupa de... essa Kiana é a mesma que... da outra lá. eu não acredito. Você realmente derrotou a heresher do Void? Você deve estar bem desapontada. bom trabalho, estou impressionado. A dor e o desespero de perder sua professora não te esmagaram. A heresher do Void perdeu pra você. E até mesmo os Kors não te aprisionaram. tudo bem, tudo bem, Kiana. Eu admito, talvez você realmente seja uma heroína. Não, eu não sou. Aqueles que me guiaram, eles são os verdadeiros heróis. Eu só tô seguindo o caminho depois deles, pra que eu nunca esqueça eles. é isso? Talvez. Mas nós somos diferentes. Cuidado. O sentimento estranho tá ficando mais forte. Nós somos heróis. Mas nem são aquelas as pessoas que você tá tentando salvar. Elas são marionetes que nem agentes. Perdedores que desistiram da esperança. Elas se cansaram da sua fraqueza e viraram em ressentimento contra o mundo. Você não representa a humanidade. Mas nós somos as sombras e a feiura que realmente existe no coração humano. É a união de vontade de mil pessoas que controlam elas. Mil tipos de tristeza, desespero, loucura, ódio, e desejo de ser destruído, imprisionado, dominado. várias malícias torcidas e ligadas formando teatro da dominação e incubando a heresher da dominação. só vê o lado das trevas do coração humano mas se liga pra... mas escolhe cegar-se a boondade. Você domina a humanidade pra fazer com que eles desistam, mas você nunca escuta a voz dos outros dentro deles. e é por isso que vocês não são apenas nada além de marionetes de Zunkai. Vamos destruir esse teatro pra que todos os dominados possam encontrar seus corações. Tudo bem. Estágio final foi setado pra você, Kiano. Venha. Próxima vez é o showdown entre o heróico e o malicioso. Esse é meu estágio final. Aí vou eu, heresher da dominação. Orgulho, inveja, apatia, ódio, ganância, abandono. Yana, cuidado com o ataque. Aqui. você não para, o que você está fazendo é inútil. Se o destino será aprisionado aqui pra sempre. Até o fim dos tempos. tchau, tchau, tchau. Ooooooh! Ahoa! 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 Tenha paciência, vai ser seu turno em breve. Essa Brune que eu tenho é pra nada. Ah, é só pra... Ativar de vez em quando. Cuidado Kiana! Tchau! 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 A gravidade foi revertida? Não, são as cordas da marionete. Esse lugar sempre foi seu território. A regia da dominação é capaz disso? Tchau! 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 Uai gente eu não acessava! Ah, cê tá brava, cê tá brava Por que vocês se esforçarem vão, por que não desistirem? Quer me prender aqui? Tenho que ajudar a Fulhu e a Brune Eu não vou parar aqui Ai Tomei uma espedrada na cabeça Dizendo que aqui tá perto, tem cara de luta final Resistência sem sentido Vida sem sentido Desapareça Este mundo sem sentido Essa é uma mão. Ela no portal, ela pegou o poder da Void? Ela no portal, ela pegou o poder da Void? Ela no portal, ela pegou o poder da Void? Ela no portal, ela pegou o poder da Void? Ela no portal, ela pegou o poder da Void? Ela no portal, ela pegou o poder da Void? Ela no portal, ela pegou o poder da Void? Ela no portal, ela pegou o poder da Void? Ela no portal, ela pegou o poder da Void? Ela no portal, ela pegou o poder da Void? Desespero, desespero não vai embora, nós não vamos desaparecer... O que criou a gente... O que destruiu tudo... É a malícia da prova... Ai... 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 Esse boss, ele enfrenta nos Memorial Arena, pelo menos dessa forma, mas não é luta exatamente assim, mas é meio... A parte dos lasers lá que eu morri a vida inteira, eles têm, e eu fui tipo triste que também morri com os lasers tudo. Acabou. Que? Desespero não vai embora, nós não vamos desaparecer. Não pode mudar a malícia no coração humano, não pode mudar este mundo feio. Agora eu acho que vai resolvendo as cutscenes, espero que a cutscene neutrave, senão eu vou ficar muito triste. Bora lá para as cutscenes finais. Pegar minhas recompensas aqui. Acabamos, vamos ver as duas cutscenes. Desista aqui. Sem o poder de Maircher, você é apenas... Para Colt. Deixa elas irem. Apesar de seus atos serem justos e gentis. Mas você só se... Você não pode mudar a malícia no coração humano. Você não pode mudar este mundo feio. Quase. Você não pode... Nem protegê-las. Ai. Esse é o final... De um humano. Nós somos todas falhas. Humanos são todas falhas. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eles todos caíram. Você é a última. Nunca... Eles nunca desistem. Agora é minha vez. Fazer o que eu tenho que fazer. Dizer. Dizer para eles. Que eles fizeram a escolha certa. Já acabou. A minha vez. Eu não vou desistir. E você continua se levantando. Não importa o esforço. Não vai mudar o resultado. Não liga sobre isso. Porque ela é uma idiota. E uma idiota não desiste. Ela mudou o cabelo dela final. Ela mudou o cabelo dela final. Ela me mudou. Ela mudou várias. De agora em diante. De agora em diante. Ela vai continuar a mudar os outros. Quero viver até que esse dia aconteça. Então... Nós não... Vamos parar aqui. Que esses ideais nunca vão ser realizados. Porque esse mundo sempre foi fake. Blá blá blá. Não é só luz do sol e arco-íris. Mas tem pessoas que me sabem. Nunca desisti. Estavam me guiando. Mostrando todas as coisas bonitas no mundo. Eu amo elas e amo o que elas amam. Estamos conectados pela espada. Vou queimar a escuridão. Para dar lugar à luz. Esse vai ser... Nosso caminho. É... Essa foi a primeira. Vamos ver a segunda. É... Essa foi a primeira. Vamos ver a segunda. Será que era importante, pelo visto. Você perdeu. Sim, perdemos. Mas... Perdemos por quê? Justiça? Esperança? Ou força pura? Você não entenderia. Mas queremos entender, Kiana. Te invejamos, Kiana. Como que você sempre vence? Não importa as dificuldades que você enfrenta. Não importa a situação. Você sempre consegue salvar o dia, né? Sozinha. Não, eu nunca estive sozinha. Nem nós. Tínhamos milhares de nós. Porque vocês não são unidas pela mesma fé, simpatia ou confiança mútua. Vocês simplesmente se juntaram por causa de emoções extremas similares. Não, vocês tentam se desabafar de uma vez. Você não chama isso de companheiros. Entendi. Mas, Kiana, tenho mais uma pergunta. Você pode realmente derrotar os Honkai com sua fé, amizade e esperança? Nós perdemos, mas você vai enfrentar inimigos muito mais complexos e poderosos um dia. E quando esse dia vir, você ainda pode derrotá-los com toda essa coisa de contas de fadas. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E não é absolutamente coisa de faz de contas. É o que faz a humanidade ser quem eles são. Ah, para ser honesta, você quase me convenceu, Kiana. Eu te invejo. Não. Isso dá certo. Não somos nada além de marionetes, os Honkai. O que nos une é esse fio irritante. Hum, que estranho. Que lado eu estou? É porque eu estou morrendo que eu estou tendo esses pensamentos estranhos? Mas a malícia no coração humano não vai desaparecer. Você vai entender em breve, Kiana. Não, você sempre soube. Tem vários testes ainda te esperando. Tá vindo. O fio dourado já está ao redor de mim. A marionete manteve sua cabeça em silêncio, esperando o seu final. Na última marionete e o teatro onde a cortina tinha caído. Kiana balançou sua espada. Epílagozinho. Algumas semanas depois. Começar lotando a visita em frente. As brisas. Nós já estamos aqui em memória da nossa amiga e heroína. Da espada na frente. Eu não vou contar a vida dela ou... Falar o que ela conseguiu. Porque a gente já sabe tudo. Eu quero dividir as memórias que eu passei com ela. Quando eu primeiro conheci ela, ela era uma soldada no esquadrão de Valkyria. Ela tinha olhos infantis que nem eu tive antes. Mas seus olhos mudaram depois de uma missão. Lá atrás ela tinha tantas opções. Eu só oferecer outra opção. Eu ofereci um campo em St. Freya. Mas em breve eu... Me arrependi dessa decisão. Uma professora, ela sempre me... Tava atrasada pra aula. Ficava fora a noite inteira. Ou tinha uma ressoca. Eu busquei tantas coisas dela. Que elas juntaram uma loja inteira. Uma armazém inteira. Apesar dos estudantes gostarem dela. Ela me deu uma dor de cabeça. Ela realmente não era uma melhor professora. Ela fechou os seus olhos. Mas era uma professora que nem... Que nem ela que salvou os seus estudantes. Era uma professora que nem ela que nos ensinou o significado de... De luta, camarada... E esperança. Ela nos mostrou. Todas as coisas bonitas no mundo. Todas as coisas bonitas no mundo. Nenhuma professora... É... Foi e será... Melhor do que ela. É... Hime com um... Uma taça de vinho. Você ficou bem brava quando eu confisquei. É hora que eu retorne isso pro seu dono. Renan andou e olhou pra espada quebrada. Talvez a dúvida me fez fazer erros E ter medo de me perder Você que acendeu o meu mundo E mostrou pra mim o caminho que é Nas noites mais quietas Você me ensinou como continuar em frente O céu que você deixou está tão claro como sempre Nós vamos firmemente seguir o caminho que você abriu Elas andaram uma por uma e colocaram as memórias na mesa Foram consumidas Por tempos que se foram E mal falaram pro resto do Do velório As nuvens desapareceram O céu continuava Um azul claro Até que foi brilhado pela luz Das estrelas A pequena não sonhou aquela noite Meio olhou no céu As estrelas estavam Bem brilhantes Naquela noite Certamente que ela estava sozinha Ela se aproximou da espada quebrada A pedra que representava as memórias Me desculpa Senhorita Rimeko Me desculpa Vim pra você Uma hora como essa Ela tinha várias coisas pra dizer Mas sentia que falar Tiraria esse significado Sempre é um rei o que você nos ensinou Elas me permitiram ficar Verdadeira com as minhas escolhas Você me disse pra proteger o Outro e seguir pra minha vida E eu fiz exatamente isso Tinha coisas que ela ainda não queria dizer Mas a Ji fala mais do que palavras Colocou um buquê na pedra Obrigada Rimeko É uma honra de ser seu estudante Escorvou mais uma vez Seu adeus Deixou a noite Balançou a noite Então desapareceu No céu estrelado Vai ser mais um Será Ah não Lá venha O que foi Vendo que a Mei tinha Vindo até ele O homem sentado na pedra Quebrou o silêncio Ela parecia ter mudado bastante Desde que eles encontraram Ele sabia que ela Vireia por ele A Hatcher da dominação Foi exterminada Ela disse Eu sei Seu cor sumiu Mas não foi por isso Que eu vim aqui hoje O que você quer saber Quando meus poderes de Hersher Enfrentaram as marionetes Minha consciência Foi levada para um espaço estranho Ah lá vem Já sei o que vai vir Devia ser A fonte do poder Da Hersher Eu senti uma consciência Sem limites Ao redor dela Aquela consciência Tentou colocar algo Na minha cabeça Mas essa tentativa Foi impedida Pelas ondas Eletromagnéticas Do meu corpo Kevin Isso me confunde Se essa vontade É supostamente A vontade Do deus do Honkai Será que ele realmente Perderia controle Sobre quem executa Por essa razão O homem não esperava Que ela perguntasse isso Desde quando Ela tinha Percebido Em tal Extensão Como o último herói Da era anterior Que lutou até esse dia Você deve saber Alguma coisa Quantos mais segredos Você está Guardando Da minha geração O homem ficava em silêncio Ele estava Se ponderando Eu quero uma resposta Agora Ok Ele fez uma decisão Você agora é Saka Paz Que? O homem levantou A sua mão E apontou na direção Um corredor sem luz Vindo de um canto Do lugar No final Aquela escuridão Tinha o começo Do mundo Você pode Buscar a resposta E não sabia Quão longe Ela andou Ela não estava Cercada pela escuridão Parece que o corredor Se alongava Mais e mais Até que chegou Até outro espaço Ela sentia algo Na escuridão Sem fim Kevin? Kevin? Você não é um Um Crenqueiro Ah lá E aí Essa parte do final Opa Cliquei errado As coisas aqui E é tipo Essa parte do final É onde começam As coisas Do Elise No Helm Eu vou fazer Eventualmente Eu não vou fazer Eu vou mostrar Um pouco Eu já decidi Um pouco Como eu vou fazer Vai ser tipo Um episódio Que eu vou colocar Extra no Youtube Pra mostrar O que acontece E E é tipo Esse episódio Vou tentar resumir O máximo que eu puder Da história Do Elise No Helm Até que porque Falta tipo Falta um pouquinho Pra eu completar Os três capítulos Porque provavelmente Isso vai ser Pré-requisito Pra fazer Este capítulo aqui Que é o 29 Tralala Tanto que Você vê Essa moça rosa A Elisa Finalmente apareceu Na história Eu não esperava Que ela fosse Aparecer no finalzinho Mas antes disso Vai ter Esse capítulo Aqui Do Otto Que Pelo fato De ser assim Tipo Não é dividido Um, dois, três É um negócio Grandão Que eu não faço ideia O que tem dentro Disso Eu não sei Se esse chapter Immortal É antes ou depois Mas é pequenininho Só não sei Se Próxima vez A gente vê Próxima vez Stream de Honkai Se eu fizer Stream tipo Segunda ou terça Provavelmente É Vai ser ainda De Honkai Aí se for De quarta pra frente Vai ser de Genshin Pera Capítulo 25 1 Talvez eu tenha Que fazer isso Aqui Pra gente ver É porque É aqui Não sei meu Eu tenho que ver Qual que é antes E por exemplo Esse daqui Eu sei que o X Veio antes Porque eu tava Quando saiu As coisas Do Estigma É isso Mas pois bem Bem Emocionante Esse final Acho que se eu não Tivesse lendo Eu tava mais Mais chorando Mas como eu tenho Que ler Eu tenho que Segurar um pouco Aí meu Nos vemos Futuramente Tem uns eventinhos Aqui rolando Ah não liberou O terceiro ainda Mas é É mó legalzinho Esse evento Tipo Tem uns personagenzinhos Com os poderzinhos Cada um deles Tem o Brony A Meia O Pardo Que não apareceu Ainda na história Mas A Sente Aqui Andando com a roupa De De Hersher Ela vira Eles chamam de Hersher De Flam Flam Que é essa Que inclusive Eu não tenho Que era Até então O melhor O melhor DPS De fogo E de você 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 Ah os estigmata Delas são da Murata Claro Ela é bem legal Ela é bem legal de usar Porque ela dá uns Danão de fogo Muito gigante Mas por hoje é isso Nos vemos Próxima vez Com mais um Kai Chegar naqueles capítulos Estranhos Gigantescos Que eu não sei Como que eu vou fazer Ainda mais Pelo fato De que É É provável Que esse Morto Seja antes Pela numeração 25 Barra 1 E tem isso aqui Tô com medo De clicar nisso E começar Uma cutscene Já aconteceu Nos outros Pois bem Nos vemos Fui Chega Já enrolei demais Falou